Bom estar falando contigo, viu, Francisco? Muito bom. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da história, como você se encarregou de administrar esse LAR. Por que você foi chegar até aí e assumir essas funções de administrar o LAR Vicentino, Francisco? Bom, o LAR Vicentino é uma instituição fundada em 1950 por senhoras vicentinas, com o intuito de cuidar de idosos e inicialmente também as crianças abandonadas aqui em São Vicente. E com a evolução dos trabalhos, ficou só nos idosos. É um trabalho social e se desenvolve até hoje. Então, estamos aqui na luta. Eu aposentei das minhas atividades profissionais e estou incumbido aqui de auxiliar na administração do LAR Vicentino. Obrigado, Francisco. Eu gostaria que você ressaltasse essa questão do trabalho voluntário, né? Porque toda administração do LAR, ela é de trabalho voluntário? Exatamente. Inclusive, fizemos consultar do estatuto que todo pessoal que trabalha na administração não receba remuneração nenhuma. É trabalho voluntário de todos. A gente mais deixa do que tira. É assim, vamos, né? Realmente. E o LAR Vicentino, todo mundo que mora no Litoral Paulista conhece, é uma referência de cuidado aos idosos. Quantos idosos vocês abrigam hoje? Nós temos 40 idosos, mais mulheres do que homens. Nós damos um trabalho de uma atenção, uma atenção respeitosa a todos os idosos. O tratamento é igual, independente de seja uma internação social ou particular, tudo que acontece para um, acontece para todos. Então, aqui é um LAR democrático, bem democrático e respeitoso. O LAR Vicentino, ele tem vagas tanto particulares quanto municipais e tem um convênio com a Prefeitura, mas isso também não exclui que toda ajuda é bem-vinda. Exatamente. O que a gente trabalha é no equilíbrio financeiro. O interno particular ajuda o que o social não pode pagar. Então, a gente cumpre toda a legislação e vamos equilibrando isso. É um leão por dia, a gente mata aqui para poder equilibrar essas finanças. Para você ter uma noção, você poderia fornecer os dados de quantas fraldas e alimentos vocês gastam em média por mês? Essa é uma pergunta que a gente não gosta de dar resposta, porque às vezes a gente avisa a família que o idoso vai gastar tantas fraldas e chega no fim do mês e ele gasta mais. Aí a família nos questiona. No meio do caminho aí pode ter tido alguma intercorrência que não estava previsto. Mas a gente gasta mais ou menos em torno de 3 mil, 6 mil fraldas por mês. 6 mil fraldas por mês. Eu lembro que você tinha me dado um dado sobre o uso de leite. Eu não lembro quantos litros de leite vocês usavam por mês, mas é uma quantidade absurda também. É muito leite, é muita fralda, realmente é um custo muito elevado. Nós gastamos uma média de 6 caixas por dia. 2 caixas por dia. 2 caixas que contém 10 litros cada, 12 litros cada por dia, porque a gente serve café da manhã, café da tarde e uma ceinha à noite. Realmente. E como é a rotina dos idosos? Eu conversei já com o senhor, você me contou diversas histórias. Eles têm a interação social entre eles, tem muita história engraçada, muita história bonita. Os idosos, eles têm essa coisa cativante deles, né? Então, você pode contar um pouquinho como é estar vivendo aí junto com eles na rotina? O que eu disse a você, eu vou tentar repetir, é um trabalho apaixonante, cativante. A gente se apaixona pelos idosos. Eu te falei que quando um deles falece, a gente fica muito triste, como se tivesse falecido um parente. Tem muitas histórias que acontecem aqui com a gente, no dia a dia. À medida que a gente vai se inteirando, à medida que o idoso pega confiança na administração, aí vai ficando bem mais descontraído, bem mais alegre, bem mais amoroso o relacionamento. Mas tem várias histórias aí que vai ficar o programa todo contando as histórias que acontecem aqui. com carinho, com respeito, com dignidade. Todos têm o mesmo tratamento. E eles ficam emocionados porque não recebem isso fora daqui. Então, isso deixa a gente bastante emocionados. É muito lindo o que eu vejo. Esse dia que a gente pegou as imagens, eles estavam usando o Salão de Beleza. Tem o Salão de Beleza pequenininho dentro do Lar Vicentino. Tem trabalho voluntário. O pessoal vai até o Lar Vicentino para fazer esse trabalho com os idosos. E elas estavam falando do cabelo, como estavam se sentindo lindas. Realmente é um trabalho em conjunto que é muito, muito bonito. É, a gente pensa que não vai ficar idoso, né? Mas todos nós, quem não ficar idoso, está morto, lógico, né? Mas é umas cenas que a gente vê que realmente emocionam a gente, sabe? Até o jeito de caminhar, o jeito de se portar, sabe? É uma coisa realmente espetacular, viu? Olha, nos emociona isso daí, viu, Francisco? É, então, é isso que ajuda a gente a continuar trabalhando nesse segmento. Porque o retorno é muito emocionante e a gente vê que o trabalho da gente está frutificando. Vocês recebem ajuda da Prefeitura? Tem um subsídio mensal aí, tem um convênio com a Prefeitura, tem um convênio com o governo do Estado? Porque vocês não recebem só idosos do município de São Vicente, não. Recebem da Baixada Santista toda, né? Exato, nós recebemos idosos de qualquer lugar, principalmente da região metropolitana. Nós temos um convênio com a Prefeitura de São Vicente, nós disponibilizamos 21 vagas para eles, e eles nos pagam a quantia de R$ 1.400 por idoso. E cada idoso custa para nós R$ 3.200,00, mês. Então, nós temos que trabalhar para cobrir essa diferença. Para que chegue no final do mês, bata o gasto com a receita. A conta tem que fechar. E está fechando aí a conta todo mês, ó? Está fechando? Não, não, nós estamos passando por dificuldades, a pandemia nos trouxe várias dificuldades, coisas novas, tudo aumentou, gás, água, esgoto, arroz, feijão, alimentação em geral, o leite que custava R$ 2,50 passou para R$ 7,50, agora está baixando um pouco, mas ainda não voltou o preço que era antes. Então, é uma luta diária. É só da prefeitura de São Vicente que você recebe subsídio, ou tem mais alguma outra prefeitura ou outras entidades? A gente encaminha para algumas prefeituras nos consulta, e a gente encaminha propostas para as prefeituras. mas hoje só temos a prefeitura de São Vicente. Quantos idosos tem aí hoje? 40 idosos, 40 idosos, sendo que 21 são sociais. O que é o social e o que não é o social? O social é o que vem através da prefeitura. E a gente recebe, através de um contrato com eles, R$ 1.400 por idoso internado. E o restante? Os outros R$ 19,00? O restante a gente passa, é o particular, que a gente chama de particular. Aí o nosso preço é entre R$ 3,00 e R$ 3,500 por mês. São pais de pessoas, de empresários, sei lá do quê, que subsidiam, bancam isso? Exatamente. E tem algum deles que tem até uma boa aposentadoria, mas não cobre tudo isso. Então, a família interna e interna aqui. Porque normalmente acontece isso, né? Parece que quando a pessoa, no fim da vida, idoso aí, parece que vira um estorvo para a família, né? Para os filhos, ou para as noras, né? Ou para os gerros, ou para as filhas, né? Parece que é um estorvo, né? Não. É assim, as rotinas de filhos, noras, gerros, com os idosos não misturam. E muitas vezes, os mais novos não têm, tem que trabalhar, tem que cuidar de filhos, tem que, tem outras atividades, e às vezes não dá atenção, ou não dispensa a atenção que o idoso precisa. Então, a gente está cuidando desse espaço. É um segmento muito esquecido. O Brasil é um país que está envelhecendo agora. Nós estamos aprendendo muito com isso. Nós não temos esse tempo para poder cuidar de idosos. Estamos aprendendo. tanto nós, como cidadão, e nós, como prestador de serviço nessa instituição. É. Infelizmente, é isso, né, Francisco? Eu acredito que os idosos, aqueles que têm uma condição, deveriam ir fazendo uma poupança, né? Porque, é o que você falou, nem sempre a sua aposentadoria está para sustentar a sua velhice, né? No final da sua vida, né? Exato. E com a pandemia, começou a aparecer algumas coisas. Familiar que tira o idoso aqui da instituição, porque o salário dele, a família ou a aposentadoria dele, vai fazer parte da renda familiar. Então, aconteceu coisas que a gente não esperava. E esse aposentado tinha uma boa renda. Então, a família prefere levar para ficar com o benefício dele. Agora, o que eu gostaria de falar é assim, nós temos, nós cumprimos toda a legislação, nós temos médico, nós temos enfermeira, nós temos nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, tem a parte administrativa, lavanderia própria, cozinha, a comida é feita na hora, é tudo, nós precisamos de serviço, troca de roupa de cama todo dia, no máximo, dois idosos por quarto, todo quarto tem o seu banheiro. Como a Amanda disse, nós temos aqui um belo do jardim, a instituição parece uma colônia de férias. o que a gente precisa é ter mais idosos para a gente poder suprir a deficiência financeira. Qual a capacidade do Lar Vicentino para abrigar quantos idosos? Nós podemos chegar de 60 a 65 idosos. Não tem mais aí 50% para ocupar aí. Exatamente. e com a mão de obra que a gente já tem. E tem procura, não? Não. A pandemia diminuiu bastante a procura. Era mais acentuada, agora está bem escasso. Porque o custo mensal de cada idoso, por exemplo, se eu quiser colocar meu pai, não, meu pai já está no Oriente Eterno, mas eu que já estou indo para o caminho do idoso aí, se eu quiser ir para aí, eu tenho que pagar 3.500 reais para ficar por mês aí. É isso? Exatamente. E nós também não cobramos o 13º, como a maioria das casas aí fazem, de cobrar o 13º. Nós cobramos 12 mensalidades só. eu lembro que o seu Francisco tinha comentado também que esse valor, ele simplesmente custeia a base do idoso, é só a vida ali que ele gasta no dia a dia, a entidade realmente não tem fins lucrativos, e eles ainda, os particulares, acabam ajudando as vagas municipais, as vagas solidárias, no caso. Exatamente. É o equilíbrio financeiro que eu estou dizendo. A gente abre para o particular para poder suprir o social. E a nossa missão aqui, principal, é atendimento social. Mas, com o custo muito elevado, a gente oferece três, seis refeições ao dia, troca de roupa de cama todo dia, limpeza diária, a comida é feita diariamente, é na hora, não tem nada amanhecido. Então, a gente precisa lutar por esse equilíbrio. A instituição lá Vicentino tem condições de receber emendas parlamentares, não? A gente, a gente tem promessas. Já recebemos algumas para fazer uma obra aqui e só. E a gente está aberto para o diálogo. Só promessa ou já foi efetivada o envio de alguma emenda parlamentar? Uma só. Uma só. Pode citar o nome aí, quem mandou. Já terminou a eleição, pode citar. não, não, não vou. Não. Muitos prometem num momento, mas na hora de cumprir a prioridade é outra. Não, mas quem mandou realmente, não os que prometeram, quem mandou, só isso. Você não muda, você sempre está me apertando. é bom saber, entendeu? Porque isso vai incentivar outros parlamentares que só prometem e vai falar, pô, mas eu vou fazer também. Se aquele parlamentar fez, eu também vou fazer, ué. Então, eu vou dizer que nós estamos abertos para receber de qualquer um. É só nos procurar, a gente disponibiliza toda a documentação da manifestação. Tá bom, eu vou perguntar quem foi, já que você não quer falar, eu vou perguntar, ué. Quem foi que mandou? Foi numa administração anterior e eu não, parte de 2008. A última emenda foi em 2008? Isso. Tá bom. Já está caducando essa emenda, hein? Essa emenda já fez 14 anos essa emenda, hein? É. A dona Dalzira, da Chácara Vista Linda, no município de Bertioga, ela diz, bom dia, Zaidan, é muito importante saber que tem gente que cuida de idoso e com carinho. É isso mesmo, dona Dalzira. Essa é a função lá do Lave Centínula. Nós vamos fazer o intervalo e voltamos já já, seu francês. Vai lá, Amanda. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais. Aqui no nosso YouTube, a Maria Edileuza mandou bom dia, Zaidan, João Jordão, bom dia, e perguntou de quais formas podemos ajudar o lar? Pode responder, seu francês. de quais formas podemos ajudar? Tem várias maneiras. Toda vez que a gente solicita a sociedade, a sociedade tem correspondido e a gente, toda vez que tem oportunidade, a gente agradece. doação de leite, alimentos, material de limpeza, fraldas, tudo isso nos ajuda, porque se não tivermos que comprarmos, já ajuda no equilíbrio financeiro. Eu já tenho aqui uma promessa minha, todo ano eu faço um carnaval solidário, a gente troca a camiseta da Banda da Costa por alimento e esse ano eu vou mandar uma tonelada de alimentos não perecível para ir. Legal, é só você avisar e a gente vai buscar no mesmo dia. Pode deixar, já tem a promessa nossa aqui e eu com certeza eu não meço esforços para ajudar. Seu Francisco, o senhor já falou como doar, né? Doar, vai aí, doa. É, pode nos avisar, ligar para o 34685750, a gente busca toda a doação nós já tivemos várias doações aí de Guarujá, Bertioga, até de Peruíbe já fomos buscar doação e nós temos um bazar que a gente revende algumas coisas que a gente ganha, móveis, máquina de lavar roupa, geladeira, fogão, a gente repassa tudo isso e reverte tudo aqui para a instituição. O pessoal aí, põe o vídeo dos influencers aí. Boa, boa galera, tudo bom? Sergipe da Baixada na Voz. Você que tem uma mãe, um avô, um pai mais velho, você sabe o quanto é difícil cuidar de uma pessoa idosa. Agora, só imagina você pegar uma pessoa que você não conhece e cuidar com todo amor e carinho. É esse o trabalho do lá Vicentino. E eles estão precisando muito, muito, muito da nossa ajuda. A gente está fazendo uma arrecadação muito bonita junto com o Sistema Costa Norte e a TV Cultura Litoral para arrecadar uma verba para poder reformar o lá Vicentino. Eu queria estar parabenizando o lá Vicentino por estar fazendo um trabalho tão bonito com nossos idosos. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Mariana Rio e eu estou aqui para compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Estou super feliz em fazer parte dessa Corrente do Bem. Faço parte do time Cultura do Bem e claro que vocês também podem ajudar a gente. Inclusive, queria parabenizar também o Lar Vicentino por todo o esforço, por todo o cuidado, todo o tratamento que eles dão para os idosos lá. E lógico que a gente também quer a ajuda de vocês. Vocês podem ajudar com as arrecadações e também de outras formas. Então, não deixem de ajudar, tá bom? Entrem em contato com o pessoal do Lar Vicentino que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com a entrada de vocês nessa Corrente do Bem. Afinal, juntos somos mais fortes. Impossível não lembrar do Lar Vicentino neste dia do idoso. Esse lar que vem atendendo de uma forma tão especial aqueles que um dia cuidaram da gente e que hoje merecem cuidados. Atendendo com amor, com carinho, com afeto. Dando todos os cuidados necessários, cuidados especiais que os nossos idosos precisam. Só que eles também agora precisam da nossa ajuda. Precisam que você vá lá na nossa vaquinha online e ajude com qualquer quantia para poder reformar o Lar Vicentino e dar uma condição melhor para os nossos idosos. Então, convido você a nos ajudar nessa vaquinha, nessa cultura do bem, que esse projeto tão bacana que a TV Cultura Litoral Sistema Costa Norte tem feito para o Lar Vicentino. Contamos com a sua ajuda, viu? A TV 12 é uma data de extrema importância para que a gente possa voltar a nossa atenção para essas pessoas que precisam de tanto cuidado e que muitas vezes são negligenciadas dentro da nossa sociedade. Porque a gente vê o quanto que eles contribuíram para a gente ter a sociedade que a gente tem hoje. São pessoas cheias de sabedoria, de história, de vivências. Por isso, eu quero parabenizar o trabalho do Lar dos Idosos que vem acolhendo, cuidando e dando apoio para muitos idosos aqui da nossa região. E também a nossa obrigação e nossa responsabilidade contribuir e ajudar no que for possível. Por isso, eu fico muito feliz de estar participando dessa campanha e você também pode contribuir com a cultura do bem. Qualquer doação é bem-vinda e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas que precisam de nós para ter um pouco de acolhimento, de conforto e de amor. Oi, galera! Dia do Idoso e eu estou aqui para parabenizar o Lar Vicentino por todo esse cuidado e carinho com os nossos idosos. Parabéns, Lar Vicentino, por acolher, por se dedicar com tanto amor e carinho aos nossos idosos. E lembrando que a nossa cultura do bem continua, gente. A gente precisa reformar o Lar Vicentino. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo. O Lar Vicentino precisa da sua ajuda para reformar a casa que os idosos tanto amam. para isso, vamos ensinar como doar pela nossa campanha online no Catarse. Basta clicar no link de doação disponível em nosso Instagram ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Logo após acessar a página, clique em Apoiar esse projeto e selecionar o Apoiar sem recompensa. O valor mínimo do apoio é de R$10, mas toda doação é importante para nós. Após colocar o valor, clique em Continuar. Para doar, é necessário um cadastro que é muito importante para a transparência do projeto. Para se cadastrar, coloque um e-mail e senha e clique em Cadastre-se. É necessário preencher um formulário que aparecer e escolhe a forma de pagamento, podendo ser via Pix, boleto ou cartão de crédito. É simples assim. Com poucos minutos do seu tempo, você colaborou com a mudança de vida de vários idosos. É bonito, viu? Aí, é só você colaborar com a gente, com o Lá Vicentino. Senhor Francisco, oi, senhor presidente. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento, o que mais está precisando no Lá Vicentino? Sei que vocês estão num processo aí de arrumar a casa, está caindo as paredes aí, tudo mofado. vocês têm um orçamento de quanto custa isso? Não. Eu quero falar o seguinte. Nós cuidamos dos idosos aqui com atenção de 24 horas por dia. E, devido à pandemia, para as visitas, nós estamos agendando para que não tenha acumulação aqui, para evitar todas as doenças que estão em moda aí. Então, quero que os familiares entendam que ainda continuamos agendando as visitas aqui. Nós acolhemos todas as religiões e, no momento, também, devido à pandemia, nós estamos suspensas as visitas religiosas. O que eu quero dizer sobre a reforma, o Lá Vicentino, ele foi construído no tempo de vacas gordas. Então, a construção é muito boa, sólida, não tem problema nenhum de segurança e, é mais um aspecto visual que nós estamos fazendo à medida do possível. A prioridade sempre será os idosos e todo o cuidado que a gente puder dispensar, a gente está dispensando para eles e cuidando deles com todo o carinho e atenção. Tem o dia a dia dos idosos aí, nós temos uma produção aí do dia a dia dos idosos. Solta aí só para a gente, para o nosso telespectador, sentir o que é o dia a dia do idoso. Deixa eu te contar uma coisa. A vida é assim mesmo, né? Você para no tempo e eu não quero que a minha mente pare de forma nenhuma. o senhor não é velho, velho é estrada, é o passado. Dia do doutor, eu falei, 92 anos. E do graça, meu Deus, viu? Nós somos tratados como gente, não como velha, não como lixo. Vózinha, vovózinha. Até me chamaram um nomezinho essa semana que eu achei até evocava assim. Ô, seu bonitão, você está... Ô, seu bonitão, está vendo? Eu digo, você está me acostumando, está me acostumando uma coisa boa. Muito obrigada. Posso te falar tanto. Eu gosto de falar. E eu gosto de conversar. E eu tenho uma intenção de voltar a trabalhar. Porque eu não aguento ficar parada. Seja rica, seja pobre, seja homem, seja mulher, é a mesma coisa. Eu ser meu carinho. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre e em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. eu vou te falar da alegria. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Então vamos ao que interessa. O que eu posso ser útil? Bom dia, senhor Francisco. É muito emocionante. É muito emocionante. Isso deixa a gente muito alegre também de saber que eles estão felizes aqui. Isso reforça o nosso trabalho. Quero dizer que você vai demorar pelo seu aspecto muito tempo para vir para cá. Você está muito bem. Parece que está muito conservado. e que continue assim. E mais uma vez... Muito obrigado. Estou com sete e dois já, hein? Está bem, está bem. Obrigado, hein? Mais uns dois anos e eu chego aí. Valeu. Obrigado a você. Amada e a sua equipe toda. Tchau, senhor Francisco. Um abraço. Contem sempre conosco aí, tá? Nessa campanha maravilhosa aí para atender a melhor idade, como diz o nosso amigo Caio Couto. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto